Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo nós compartilharemos uma incrível visão que Jesus Cristo deu a confidente Jennifer. Nesta visão, Jesus Cristo revelou como será o aviso. É de suma importância que compartilhem esse vídeo com seus familiares e amigos, a fim de que possam despertar a conversão e a salvação das almas. Jesus Cristo concedeu a diversos videntes uma visão do aviso, também conhecido como iluminação da consciência. Algumas dessas visões foram literais, mostrando o que as pessoas realmente verão, enquanto outras foram mais simbólicas. Em dezembro de 2003, Jesus proporcionou a Jennifer uma visão do aviso em imagens. Posteriormente, ele começou a alertá-la sobre como estamos nos aproximando desse evento nos dias atuais. Jennifer é uma americana de Minnesota, mãe e avó, que começou a ter revelações de Jesus a partir de 2001, e já recebeu milhares de mensagens. Ela é bastante conhecida e respeitada, mantendo seu sobrenome em sigilo a pedido de seu diretor espiritual, para preservar a privacidade de sua família. Diferentemente da maioria dos videntes, Jennifer não recebe locuções interiores que escutem sua mente. Ela ouve uma voz de maneira auditiva, através de seus ouvidos físicos, da mesma forma que ouve qualquer outra pessoa. Essas locuções são conhecidas como locuções auriculares. As mensagens para Jennifer começaram em abril de 2001. Durante uma missa, quando ela começou a ouvir alguém dizer, venha a mim. A voz que ouvia era de um homem, mas era muito suave e gentil. Durante a comunhão, as palavras se tornaram mais fortes. Em uma ocasião, o crucifixo sobre o altar ganhou vida para ela. Em julho, ela perguntou quem era e o que queria. A resposta foi, eu sou aquele que veio para tirar os pecados do mundo. A partir daí, Jesus começou a se comunicar repetidamente com ela. Jesus fala as primeiras palavras de uma mensagem de forma inesperada e as repete até que ela comece a escrever. Depois, ele dá o restante da mensagem, que ela anota com a data e a hora, conforme orientação de seu diretor espiritual. Este sacerdote afirmou que as mensagens que Jennifer recebe, vem quando o mundo parece precisar delas. Nosso Senhor pediu a Jennifer que levasse as mensagens ao Papa João Paulo II. O postulador da causa de Santa Faustina, o padre Mihrelenko, traduziu as mensagens para o polonês e as levou ao Vaticano. Elas foram entregues ao secretário do Papa, o cardeal de Ivesh. Depois, foi informado que o Papa as leu e expressou, esta é uma mensagem que o mundo precisa ouvir. No dia 9 de dezembro de 2003, Jesus lhe deu uma visão e lhe disse, minha filha, você está presenciando uma visão do aviso que virá. E ela viu que o céu estava escuro e parecia noite, mas seu coração lhe dizia que era tarde. Viu o céu se abrir e ouviu trovões longos e prolongados. Quando olhou para cima, viu Jesus sangrando na cruz e as pessoas caíam de joelhos. Então Jesus lhe disse, eles verão a sua alma como eu a vejo, verão cada ferida que adicionaram ao meu sacratíssimo coração. A esquerda, ela viu a Santíssima Virgem chorando, e então Jesus lhe disse, prepare-se agora porque o tempo está chegando em breve. Minha filha, ore pelas muitas almas que perecerão por causa de seus caminhos egoístas e pecaminosos. E quando olhou novamente para cima, ela viu as gotas de sangue que caíam de Jesus e batiam na terra, e muitos pareciam confusos enquanto olhavam para o céu. Jesus lhe disse, eles estão procurando a luz, porque não deve ser um tempo de trevas, no entanto, são as trevas do pecado que cobrem esta terra, e a única luz será aquela de que venho, porque a humanidade não percebe o despertar que está prestes a acontecer. E acrescentou, esta será a maior purificação desde o início da criação. Jesus continuou dizendo, não é a visão de minhas feridas que causa o seu sofrimento, é a profundidade da alma sabendo que eles as colocaram lá, é saber que a rejeição do homem por mim fez minhas feridas sangrarem. E então, ele revelou, minha filha, você vê que a terra tem estado tremendo, porque à medida que esta hora de purificação da iluminação se aproxima, a fúria do leão estará rondando entre o meu povo. A tentação se multiplicará, porque ele procura suas muitas vítimas. Será a maior batalha espiritual que o homem jamais suportou. Finalmente, à medida que o céu se abria, ela viu uma luz brilhante descer sobre a cruz, e nessa luz, ela viu Jesus ressuscitado aparecer vestido de branco, olhando para o céu levantando as mãos, e então olhando para a terra, e fazendo o sinal da cruz, abençoando o seu povo. No ano seguinte, Jesus alertou a Jennifer que os últimos meios de comunicação em breve rastrearão nossos movimentos. E entre 2022 e 2023, ele repetiu que este mundo está mudando rapidamente, e num piscar de olhos virá o aviso, que o inferno se esvaziou sobre a terra, e devemos estar mais atentos, que a maré mudou, e precisamos prestar atenção aos avisos, porque Satanás está tentando ganhar tantas almas quanto possível através do medo, semeando o caos e a confusão. Também disse que Satanás atravessou os muros da igreja, e está levando consigo aqueles que obedeceram a sua maldade. Jesus disse, Venho lhes dizer que uma grande mudança está começando a se desenvolver, e onde começa é na minha igreja, e será canalizada por todo o mundo. E acrescentou, Olhem para as raízes da minha igreja, meus filhos, porque quando o falso profeta começar a mudar as orações da missa e os ensinamentos do magistério, saibam que isso não vem de mim. Jesus também lhe disse que suas chagas estão sangrando profusamente, e seu único consolo são as orações e os atos de sofrimento que seus fiéis lhe oferecem. Ele acrescentou, A guerra que foi travada contra meus pequenos, tornou-se uma praga para os inocentes, e já não consigo conter a mão justa de meu Pai. Esta terra começará a se sacudir e tremer por todo o mundo, muitos verão que seus caminhos não me agradaram. Satanás se infiltrou em cada lar, cada família, e em cada igreja, em todas as nações e em muitos corações que já não reconhecem a verdade, usando o medo para trazer um falso conforto, uma falsa esperança e paz. E ele acrescentou, Digo aos meus filhos escolhidos e aos meus sacerdotes que se preparem, pois seu rebanho virá correndo. Os dias de escuridão já não estão à distância. Ele lamentou, Meus filhos não estão preparados para um maior desmoronamento que está por vir. E terminou, Meus filhos, o mundo está à beira de uma grande mudança. Este mundo, tal como o conhecem, está passando. Meus queridos irmãos e irmãs, diante das palavras proferidas, compreendemos a seriedade e urgência dos tempos que se avizinham. As mensagens reveladas nos alertam para a necessidade de uma reavaliação moral e espiritual profunda e da importância em mantermos nossa fé firme, em meio aos desafios. A infiltração do mal nos lares, nas famílias, nas igrejas e nos corações de muitos, nos chama para uma luta constante pela verdade, contra o falso conforto e esperança que o medo pode nos levar a aceitar. A iminência de dias de escuridão não deve ser ignorada, mas encarada como um alerta para a preparação e fortalecimento de nossa resiliência espiritual. Os desafios que se aproximam, expressos nas mensagens, são graves e reais. Contudo, o enfrentamento destes tempos difíceis requer, acima de tudo, coragem, força e determinação. É o momento de estarmos preparados para mudanças significativas e de estarmos vigilantes na defesa de nossas crenças e valores. Portanto, ao concluirmos este vídeo, peço que reflitam seriamente sobre as palavras aqui compartilhadas. Que possamos nos preparar e nos fortalecer para os tempos que se avizinham, e mesmo diante das adversidades, que mantenhamos nossa fé e a esperança na possibilidade de um futuro melhor após a tempestade. Obrigado por acompanharem até aqui. Compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam receber esta importante mensagem, e comentem o que vocês acharam desta mensagem. Fiquem em paz e que Deus esteja conosco. Amém.